Música Programa da Jô de volta a Estética e Face para um papo com Sandra Aguiar, médica dermatologista responsável pelo espaço que vai falar mais uma vez sobre o conceito da clínica, sobre o que é realizado aqui para deixar o seu rosto ainda mais bonito. Vamos fazer aquele resumão novamente, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda mais uma vez, é uma alegria, é um prazer recebê-la. Vamos lá? Eu sei que aqui a gente encontra vários protocolos, né? Isso, a Estética e Face nós temos mais de 50 tratamentos, é uma clínica de harmonização facial completa que ela oferece desde a limpeza de pele, o preenchimento, o bioestimulador, fios e tratamentos microcirúrgicos também. Música Com um diferencial, né? Porque a clínica é a única da região norte, né? É uma franquia, fala um pouquinho dessa franquia. Isso, a primeira franquia da Estética e Face na região norte é a nossa. Nós temos esse diferencial que você falou, né? Que é preço justo, boas condições de pagamento, condições de pagamento, nós parcelamos em 10 vezes sem juros, avaliação gratuita, né? Temos revisão dos procedimentos, nós fazemos... Todos os procedimentos têm um retorno em 15 dias para a gente avaliar, fazer a foto do antes e depois. Música A clínica está muito bem estruturada, organizada, com uma equipe de excelência para fazer todos os procedimentos. Eu sei que um dos mais pedidos é o Botox, que é o carro-chefe aqui da clínica, né? Dentre outros, mas é o mais queridinho, né? Isso mesmo. Ultimamente, nós temos feito muito Botox, né? Por conta da máscara, então o olhar ficou em alto, a gente faz muito Botox e preenchimento de olheiras. Eu lembro que, inclusive, a gente conversou com o Moisés Alencastro, colunista social, que é um dos clientes aqui da clínica, ele falou sobre essa democratização da beleza, né? Onde as pessoas realmente podem contar e ter um espaço popular, né? No preço, no atendimento, né? Isso mesmo. Nós temos bons preços, né? E condições de pagamento, parcelamento em 10 vezes sem juros, como eu tinha dito. Música A Sandra, gente, já tem uma larga experiência na área da beleza. Fala agora um pouquinho de você, Sandra. Então, eu sou formada já há 16 anos e fiz especialização em pós-graduação em dermatologia já há 8 anos. Olha, a equipe toda é muito qualificada para realizar qualquer protocolo. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a estética que fez, é só acessar as redes sociais, acompanhar as mídias, lá você vai encontrar os combos, os preços e as facilidades. No meu Instagram também tem alguns vídeos que a gente já gravou com a Sandra e com a equipe dela, onde a gente mostra alguns procedimentos e a gente explica também. Tem alguns famosos, né? A orelha de abano. Isso, a blefaroplastia tem sido muito procurada também. A estética que fez, se anota aí, fica na Avenida Ceará, pertinho da TV Rio Branco. Obrigada, tá, Sandra? Eu que agradeço. Até a próxima. Música Música Música